Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Confira a agenda desse final de semana em Tapes. Nesta sexta-feira, início de final de semana, a noite da Planet Dance será de muito baile com os DJs residentes tocando todos os ritmos. Damas apenas R$ 5 até a 1 hora. Venha curtir a noite de muita festa na Planet Dance. E no sábado, no sindicato, o baile mais popular da região. O bailão será por conta da banda Aeros Show. Damas apenas R$ 10 e eles R$ 15. No Parador Pup terá a festa mais tradicional de outubro, a Oktoberfest. Uma festa com clima da Alemanha, decoração temática, caneca personalizada, chopp, muita alegria e música com guintervieira e banda. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita. Tchau.